Então, aqui quem fala é Carlinhos, Carlinhos Troll, segue aí. Quem acompanha Twitter e Facebook sabe que tá difícil conseguir Playstation 4. A senhora Troll tá empacotando Playstation lá embaixo. Porque a Sony tinha anunciado que ia botar os estoques de volta nas lojas no dia 10, nas lojas dos Estados Unidos, e que utilizou todo esse começo de ano pra cumprir e garantir as trocas dos Playstation estragados. Se tu analisar entre 4 milhões e 800, sei lá, 4.8 milhões, acho. De Playstation vendido, a Sony anunciou que 1% disso deu a tal da luz azul, o problema. Então, tinha muita coisa pra ser trocada. Então, a Sony optou por cumprir a garantia depois do Natal. Aproveitou pra vender bastante no Natal. E as trocas todas agora em janeiro. Então, tá tudo sem estoque. E eu postei no Facebook que a gente ia buscar em outro estado, numa Best Buy, que a gente conseguiu comprar. Eles chamam de Elite Plus, como a gente gasta muito lá, a gente tem uma conveniência com eles, uma parceria com eles, que eles nos avisam quando tem estoque. Que eles nos ligam pra avisar aqui do lado. Tipo, a gente entra nas lojas, tanto na Best Buy como na GetStop aqui, o pessoal já diz assim, ó, não tem Playstation 4. De tanto que a gente vai lá. E aí, eles conseguiram pra gente 31 peças longe daqui, uma hora e pouco de distância, numa outra Best Buy. A gente pagou e foi lá buscar. Aqui tá os Playstation, a senhora atual já tá empacotando alguns lá. E isso é mais pra botar um parecer de como é que vai ser. A gente acredita que a partir de agora deve dar uma melhorada em estoque. Porque eles estão cumprindo as garantias tudo agora, nesse início de ano. Todos os estoques que estão chegando nas lojas estão sendo usados pras trocas. Sobre envios, a gente já terminou os envios de outubro. Tem como base a data de confirmação de pagamento. Porque às vezes o cara fazia uma compra por boleto, sei lá. 30 de outubro, e aí pagava dia 10 de novembro. O que vale a data de pagamento. A ordem da fila. Então a tua ordem de envio é a ordem da fila. O que mais? A Sony anunciou que provavelmente câmeras só vão ter de volta em estoque. em março, início de março. Algumas lojas tem, porque a gente achou uma câmera hoje na nossa Best Buy aqui. Então, quem comprou câmera com a gente, a gente vai oferecer cancelamento da câmera. Ou trocar por outra coisa de mesmo valor no site, ou se quer esperar mais um tempo pela câmera. A gente não sabe se vai voltar ou não. No próprio site da Sony, diz que só em primeira semana de março. As câmeras. Acho que é isso. Só pra mostrar que hoje vão sair mais 31. Como a gente já terminou o mês grande, que foi o que a gente mais vendeu em outubro. Repetindo. O que vale é a data de pagamento confirmado pro teu pedido ser enviado. Que foi o mês que a gente mais vendeu. Que a gente vendeu 30, 40 por dia. E a gente conseguiu encerrar o mês de outubro. Agora em novembro tem 5, 10 por dia. Então, 31 faz um envio de quase uma semana de novembro. Então, a coisa deve andar mais rápida. A Amazon tá colocando em estoque, tipo, 10 peças, tira estoque. Tipo, de um em um minuto. A gente tá conseguindo comprar alguns na Amazon, que chegam semana que vem. Então, a coisa deve gradualmente andar mais rápida agora. Porque também não tem tanta procura como antes. Tá? Só pra dar um parecer, que a gente viajou pra buscar 31 Playstation 4, pra dar uma acelerada. No que tá pendente ainda. Quem tem câmera vai ser avisado pra trocar a câmera. Ou trocar pra outra coisa, ou receber o estorno da câmera. Tá? Acho que é isso aí, tá? Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volto depois.